Adriano Batista da Silva, de 34 anos, e Laysa Aguiar Silva, de 19, foram presos suspeitos de envolvimento no repasse de drogas, celulares e chips para detentos do presídio Floramar, em Divinópolis. O Adriano tinha um sobrinho que ficou preso no presídio de Floramar por um tempo. Acreditamos dele visitar o sobrinho, ele conversou com o Lucas e assim começaram esses atos ilícitos. De acordo com a Polícia Civil, Adriano atuava em parceria com o agente penitenciário Lucas Martins de Melo Santos, de 26 anos, que entregava os materiais para os presos. Através do nosso setor de inteligência, nós conseguimos, ontem na parte meio-dia mais ou menos, flagrar o Adriano recebendo a quantia de 2 mil reais da Laysa, no bairro Niterói. Este dinheiro é proveniente de dois aparelhos celulares que foram adentrados no presídio dia 15 do 2, através do agente Lucas. Lucas é funcionário público concursado e trabalha no presídio Floramar há um ano. Ele foi preso na semana passada, quando chegava para trabalhar, levando vários produtos que, segundo a investigação da polícia, seriam entregues aos detentos. Além de responder criminalmente, o agente vai responder a um processo administrativo. Ainda de acordo com a polícia, o agente penitenciário e o Adriano criaram até uma tabela de preços para os produtos. Por exemplo, para repassar um celular, o preço cobrado era de mil reais. Ainda segundo a delegada, os dois cúmplices do agente negaram o crime, mas vão responder por corrupção ativa. Eles negaram o envolvimento, mas é comprovado que o Adriano, juntamente com o Lucas, fazia adentrar no presídio entorpecentes e aparelhos celulares. A polícia acredita que mais pessoas estão envolvidas no crime. A Polícia Civil de Divinópolis agradece a colaboração e pede à população, se tiver algum conhecimento desse crime, desses crimes que já vem há algum tempo, pode vir na delegacia ou mesmo através do Disque 181.